Mineirão, time com cores bem parecidas com a da Alemanha e gol do Alemão? Ah, pois é, só eles fazem gol, não tem essa aqui não. Só alemão que faz gol no Mineirão? Alemão, só alemão. Gol da Alemanha! Calma, a torcida que comemorou foi a azul, a do Cruzeiro. Enquanto isso, a outra, não a alemã. Mas a do Vitória estava assim, ó, não acreditando. Igual a brasileira ficou no tal Mineirazo. E parece que esse gol aí foi fundamental para que essa zica, aquela partida lá da Copa do Mundo, fosse deixada de lado. Quem foi ao estádio já esperava por isso. O Mineirão é nossa casa, casa das maiores conquistas de Minas Gerais, do Cruzeiro, óbvio, o maior de Minas, né? Aqui não tem ação, é só que o Brasil joga. Para os torcedores que chegaram e saíram líderes do brasileiro, a confiança era enorme. Afinal, eles sabiam, em campo, o adversário não assustava. Vitória, só jogador ruim. Ver o Richardson do Atlético, não tem jeito, é Cruzeiro na cabeça. Foram 57 dias sem o torcedor ver o Cruzeiro jogando aqui no Mineirão. E o que eles mais querem agora, além da festa, é que o Cruzeiro mostre que não é só a Alemanha que sabe jogar aqui dentro, não. E o time de Marcelo Oliveira mostrou. Pressionou do começo ao fim do jogo. E depois que a Alemão abriu o marcador, os goleadores da Raposa não pararam. É, aplausos para a Alemanha, para o alemão e também para o Cruzeiro, que continua líder do brasileiro. E fazendo a alegria da China Azul, que viu que a Zika ali não existe. Se tivesse convocado a seleção do Cruzeiro, a gente tinha feito esse vexame. Por isso que eu torço para o Cruzeiro, não dá vexame para nós. Nosso grupo é um grupo muito forte e a gente vai estar brigando aí pelo título outra vez. Não dá pra ver as outras pessoas. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver.